A percussão vai descendo a rua de pedras da cidade de Goiás, arrastando uma multidão. No meio dos blocos, a disputa é pela criatividade na fantasia. Irmão, você tá fantasiado o quê? Hoje eu tô toda trabalhada nas luzes, pra brilhar de longe, porque eu nasci pra brilhar, né? É maravilhosa, olha aqui, olha a produção. Pá! E olha a minha amiga de girassol, linda. Girassol! Oi! O girassol. É, o girassol. Ah, não! Gente, que linda! Tem a Índia também, gente, olha a Índia. Prazer, Jaino. O Rei Momo e a passista abriram oficialmente o carnaval da cidade de Goiás. A festa foi pra lá de animada. O que vocês são? Girassol! Eita! Vocês tão fantasiadas do quê? De anjinho! De anjinho! Espuma, brilho, serpentina, tudo que o carnaval dá direito. Você tá fantasiada do quê? Sereia. Como é que foi a produção? Ah, foi bem bacana, porque eu peguei algumas coisas que eu tinha em casa e comi algumas, foi muito show. Como que você se arrumou assim? Você que fez o look? Sim, eu mesma. E a maquiagem? Tudo eu. O maior ponto de concentração dos foliões é aqui na Praça do Cloreto. Além dos blocos de rua, que geralmente saem aqui da praça, as famosas marchinhas tornam o carnaval da cidade de Goiás o mais tradicional do estado. O que a marchinha tem é a ternura, é a brincadeira. E esse é o objetivo aqui do carnaval do Rosário. Ternura, alegria, onde a gente compartilha as coisas boas da vida. Tem clima de romance e de azeração. Como é que tá, Paquera, aqui nessa cidade? Tá muito bom, tá muito bom. O carnaval da antiga capital do estado vai até a próxima terça-feira. Dá tempo de aproveitar a folia com essa turma. Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão. E o cheio de cachaça não é água não. Aproveitem o carnaval com moderação. E pra Goiás é muito bom. Pode vir. Ei, 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 ei.